Despertar nos jovens o interesse pelas disciplinas de ciências espaciais. Esse é o principal objetivo da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. As inscrições estão abertas e podem participar alunos dos ensinos fundamental e médio. Tiago carrega um sonho desde pequeno, ser astronauta. O caminho já está sendo trilhado. Ele acabou de passar no curso de física da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e pretende se especializar em astronomia. Mas o jovem confessa que precisou de um impulso extra para encarar o vestibular. Antigamente eu não era um bom aluno, assim. Eu tinha a facilidade, mas não tinha o estímulo correto para poder estudar. Logo depois da Olimpíada, com o estímulo dos professores, eu acabei tomando gostos por estudar e caí de cara nos livros e fui direto. As Olimpíadas Brasileiras de Astronomia, ciência que pesquisa os astros celestes e astronáutica, que estuda o lançamento de foguetes, acontece há 18 anos no país, entre escolas do ensino fundamental e médio. A OBA, como a competição é conhecida, desperta a vontade de estudar não só dos alunos, mas também dos professores. Muitos professores acabam aprendendo, com a resolução das questões, ou algum conteúdo novo, ou algo que ele achava que sabia, mas de alguma forma equivocada ele ensinava de uma forma não tão certa como deveria ser. Então a OBA, de certa forma, auxilia na capacitação e o desenvolvimento dos professores também. As escolas que participam da competição recebem livros, revistas e até aparelhos, como uma luneta astronômica. Quem faz a inscrição da escola e dos alunos é o professor. Podem participar estudantes do primeiro ano do ensino fundamental até o último do ensino médio. No ano passado foram 8.648 escolas que aplicou, corrigiu e devolveu para nós as provas dos alunos. Então temos percebido que o interesse é grande, principalmente porque é uma Olimpíada que premia em grande quantidade os alunos. E os professores sabem o quão importante é a motivação para o estudo do aluno. A prova é feita em um único dia, na própria escola, e as questões tratam de temas vistos em sala de aula. É dado para eles o movimento da Terra, o movimento dos planetas, como ocorrem as estações do ano, dias e noites, eclipses, movimento aparente das estrelas, movimento aparente do Sol, tudo isso é o tipo de conhecimento que eles têm que ter. Além de outros conhecimentos como estrutura da galáxia, estrutura do sistema solar, é claro que é dado de uma maneira compatível com os conhecimentos deles, ou seja, do ensino médio, seja do ensino fundamental. Além de medalhas, os alunos que conquistarem mais pontos são indicados para participar de competições internacionais. O Observatório Nacional, um dos parceiros da OBA, está desenvolvendo uma plataforma eletrônica chamada Astroeducadores, para ajudar os professores. A gente está fazendo uma coisa interativa, para que o professor tenha, em pouco tempo, de forma agradável e prazerosa, adquirir os conhecimentos de astronomia, através de testes, de uma resposta que ele tentou, não deu certo, mas está escrito por quê, ou de algum desenho, enfim, de uma coisa bem legal, bem gostosa. As inscrições para a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica vão até o dia 15 de março. As escolas devem fazer o cadastro na página da competição. A prova será aplicada no dia 15 de maio.